120 milhões de reais vão ser investidos para a construção do novo hospital universitário que pretende ser unidade de referência para os casos de alta complexidade. A gestão da unidade ficará sob a responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso. Comemoramos a assinatura do convênio do Hospital Universitário de Cuiabá. 250 leitos vão ser construídos, mais de 45 mil metros quadrados de obras. É uma parceria com a Universidade Federal e o Ministério da Educação. O novo hospital vai contar com 23 leitos de UTI adulto e 16 pediátricas, além de 20 neonatal e 26 leitos de pronto atendimento. Também serão construídas salas de parto, cirurgia e endoscopia. O hospital também vai oferecer os serviços de bancos de leite, sangue, farmácia, laboratórios e clínicas de ginecologia e obstetrícia. E pela primeira vez nós conseguimos então que o MEC colocasse 60 milhões no orçamento da Universidade. Com esses 60 milhões e a parceria do Governo do Estado, importantíssima com os outros 60 milhões, nós teremos então a possibilidade de ver esse hospital construído num prazo máximo de 4 anos. O Hospital Universitário vai ser construído no Campus 2 da UFMT, localizado no quilômetro 12 da rodovia Palmiro Pais de Barros, que faz a ligação entre os municípios de Cuiabá e Santo Antônio do Leverger. No local, também funcionarão os cursos da área da saúde de toda a Universidade. Nós já estamos conseguindo para o Júlio Miller, este ano, equipamentos de alta tecnologia e vamos continuar até que o hospital esteja pronto, melhorando o nosso atual hospital e estes equipamentos irão com certeza para o novo hospital. Mas nós precisaremos de muito investimento ainda para os equipamentos. Música